Talvez por dizer que um livro, às vezes, custa ser feito, ser parido, não é? E precisa juntar um conjunto de vontades para que saia a luz do livro. Este livro, Cultura Azul, do Alentejo, começou de uma conversa que tive com o João Proessa, o Presidente da Casa do Alentejo, com a Rosa Calar, Diretora da Casa do Alentejo, entre os propulsos que, quando se comemoram os 90 anos da Casa do Alentejo, talvez uma das iniciativas pudesse ser, na sequência da atividade cultural intensa que a Casa tem desenvolvido, publicarmos um livro exatamente sobre cultura azul. E cultura azul, e não só sobre cultura no Alentejo, porque este livro, na minha opinião, no seu conjunto, ultrapassa muito a questão do Alentejo, e tem até componentes universais, não há regionais, numeramente nacionais. Propus-lhe um outro formato inicial, que era para ser de uma outra maneira, aproveitando melhor os artigos que, entretanto, tinham sido publicados nestes anos na revista Alentejo. Essa primeira ideia mostrou-se impraticável, porque seria um livro com 800 ou 1000 páginas, e, portanto, tive que recorrer à seleção de textos da área da cultura e do património, o que criará, certamente, algumas injustiças em relação a um conjunto de pessoas que escreveram na revista, que têm ótimos textos na revista, mas que, por estas razões, neste livro não estão. Vamos lá ver que, se o livro tiver aceitação, possamos vir a encarar a possibilidade de outra publicação. Este foi o primeiro passo para a cultura ter a sua existência. A primeira condição, depois, para que um livro exista, é haver escritores, é haver autores de textos. E, neste caso, foi possível, e quero que isto tenha algum ineditismo, reunir a vontade de 43 autores, pessoas que, de uma forma ou de outra, trabalham na área da cultura e do património no Alentejo, ou geram equipamentos culturais, e são esses textos dessas pessoas que compõem este livro. Em minha opinião, de uma maneira geral, são textos muito bons, e há mesmo textos excelentes em qualquer dos capítulos do livro. Hoje temos aqui alguns desses corretores, digamos assim, Rosa Honrado Calado, o João Proença, o João Briola, que é professor na Universidade de Erra, refiro que não sei, os outros textos são mais conhecidos, e o Rui Rosado, que já foi apresentado pela Rosa Honrado Calado. Qualquer dos textos destes quatro autores que aqui estão, na minha opinião, são textos muito bons, a Rosa já falou sobre a Casa do Alentejo, o do Rui Rosado, sobre o associativismo, também, de alguma maneira, foi referido, o texto do João Brigola, eu acho que é um belíssimo texto sobre a questão dos museus no Alentejo, e todo o processo evolutivo dos museus e a situação atual. Ele dá-se a luxo, inclusive, de depois nos sugerir um roteiro para quem queira visitar este património importantíssimo e muito rico, que são os museus naquela região, na região do Alentejo.